Pessoal, aproveitando que a gente tá levando o filho no futebol e vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Esse aqui é meu marido. Salve, salve. Meu filho lá no fundo. Fala oi, filho. Então é isso, a gente tá indo agora levar o filho no futebol lá na praia, tá bom? E eu filme pra vocês. Vamos lá. Aqui é a Praia do Tararé. Já passamos pelo teleférico. Não dá pra ver, hoje tá vazia, não tem sol, né? Mas ainda tem umas pessoas na praia. Mas bem pouco. O trânsito também tá bom pra andar. O relógio tá marcando 25 graus. E aí, Eduardo? Tá ansioso? Não, hein? Tenho certeza. Oi, pessoal. Hoje é domingo, são umas 10 horas da manhã. Eu vim gravar mais um vlog pra vocês, aproveitar que minha casa tá um caos. E que tem bastante coisinhas pra fazer hoje. Então resolvi gravar pra vocês, tá bom? Então vamos lá ver como vai ser meu dia, tá bom? Primeiro eu vou mostrar a bagunça que tá a casa. Depois a gente vai ter que ir no mercado, que amanhã a gente começa uma dieta. Eu e o maridão. Então a gente tem que ir comprar umas coisas. E eu vou mostrando pra vocês tudo que aconteceu hoje, tá bom? Bora lá? Então, olha só a situação que se encontra a minha sala. Aqui, meu marido tirou o painel que era aqui. Improvisou. Improvisou não. Fez aqui, ó. Pra ficar mais espaço na sala. Então antes, esse móvel que era nessa parede. Ele está nessa, mas ele não vai ficar, porque ele vai fazer um pra pôr aqui embaixo, onde tá essa risquinha, ó. Vai ficar outro pra gente colocar DVD, o videogame do filho, essas coisas. Então ficou assim, ó. Ainda vai fazer lá em cima duas partes. Uma pra colocar nicho. E vai ficar bem legal. Ali também, onde tá os livros. Aqui, ó. Vai ficar um aquário que está aqui na mesa. E ali onde aquele... Aquela parte de bar, que ali era um barzinho, vai ficar outro barzinho que ele tá fazendo. Ele tá terminando de laquear. Ali minha máquina. O sofá, por enquanto, está aqui. Mas, gente, tem muita bagunça. Olha só. Olha como está esse móvel. Olha o chão. Olha a mesa. Aqui é o computador que eu tava editando o vídeo. Ó. Lá no corredor, tapete, fora do lugar. Coisa pelo chão. Sabe como é que é mexer em reforma, né? Fica uma bagunça. Coisa jogada ali no quarto. Então agora a gente vai lá no mercado. Comprar as coisinhas e eu mostro pra vocês mais. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Então, agora a gente tá indo pra feira. Eu e o marido. Já prendi o cabelo. Que tava quente, apesar de estar um tempo feio hoje. Tá bem quente. É. Então, lá na feira se dá o filme. Porque aqui não dá pra muito mandar o celular, não. Que o pessoal aqui é perigoso. Pra que eles roubam com muita facilidade. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Então, meninas. A gente já chegou da feira. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou, tá bom? Então, vamos lá. Aqui são as verduras e os legumes que a gente comprou. Pra nossa reeducação alimentar. Então, foi tomatinho cereja. Foi dois reais essa caixinha. Aqui tem um pacotinho de couve picada. Aqui legumes picados. Aqui, vagem. Aqui, vagem. Tem dois pacotinhos. O tomatinho foi dois reais dessa caixinha. Esses dois pacotinhos aqui. Um real cada um. Vagem também. Um real o pacotinho. Esse aqui foi três reais. Abobrinha. Aqui eu tenho o giló. Esse saquinho aqui foi dois reais. O marido adora. Aqui tem um pimentão vermelho. E um pimentão amarelo. Que foi dois e quarenta. Esses dois. Aqui um repolho. Um e noventa e nove. Aqui foi berinjela. Foi três e quarenta. Essas quatro berinjelas. Aqui limão. O saquinho foi um real. Chuchu. Um real. Aqui tem pimentão verde. Um real o saquinho. Aqui pepino. Também um real o saquinho. Agora vamos para as frutas. Aqui a gente tem abacate. Foi três reais o quilo. Não. Desculpa. Aqui nós temos abacate. Foi três por cinco. Aqui caqui. Essa bandejinha foi. Acho que foi dois reais. Aqui peras. Seis peras por cinco. Esse monte de banana aqui foi dois reais. três mamãozinhos por três reais. Cada um um real. Aqui maçã. Que foi dez maçãs por dois reais. E aqui esse melão enorme. Que eu perguntei o preço. O moço falou quatro e oitenta. Eu achei que era quatro e oitenta. A unidade. E não era o quilo. Ele pesou. Deu quatorze reais. Mas ele fez por dez. Eu acabei trazendo que ele é muito grande. Deixa eu pegar para vocês. Como ele é grande. Olha. Maior. Bem maior que minha mão. Vai dar bastante. Então foi isso, gente. Não está compensando muito ir na feira, não. Porque eu achei bem cara. E tudo muito, muito caro. E fora que é desconfortável. No mercado está saindo bem melhor para comprar essas coisas. Mas então é isso. Então eu vou mostrando mais para vocês. Daqui a pouco eu converso com vocês, tá bom? Então vamos lá. Meninas, é isso. Agora a gente vai lavar o que tiver que lavar, guardar direitinho. E preparar o que tiver que preparar. Aí eu mostro para vocês, tá bom? Então até daqui a pouco. Então pessoal, são quatro da tarde. E agora que eu terminei de dar uma ajeitadinha aqui na sala. Ainda falta tirar o pó e limpar o chão. Mas ó, já deu uma modificada, né? O aquário já está no lugar. A televisão também. Aqui os porta-retrato. As plantinhas minhas estão lá, lindas. E é isso. E aqui ó, meu bebezinho. Dá oi, filho. Oi. E aqui nosso almoço às quatro da tarde. Uma saladinha de repolho, pepino, tomate, milho e filha. Arrozinho branco, suquinho de tangerina Clyde. Um macarrãozinho quietinho de ontem. Peixinho. Batatinha. E é isso. E limão. Meu amor aqui. Que me ajudou no almoço. E na organização. E é isso. Então agora eu vou papar. Tchau. Está aqui. Deitadinhas. Na sala. Maridão e o filho se escondendo ali. Mostra o amendoim, irmão. O que a gente está comendo. Comendo amendoim. Coisa de boca. E vendo um filminho ali, ó. E está bom, ó. Olha, tá. E esperando o meu irmão chegar, era que eu vou tentar ir pra gente ver mais filmes, viu? No final de domingo vai acabar assim. Filminho, com a família. Não tem que fazer melhor, né, gente? Tá? Tá, né? Bom dia. Então hoje é segunda-feira, 13 de abril. Eu vim mostrar pra vocês o café da manhã da gente. Depois que a gente... Agora que a gente voltou pra reeducação alimentar. Então, esse aqui, galera. Aqui, ó. Pratinho com frutas. Mamão, banana, maçã e um pouquinho de aveia. Ali tem bolachinha de água e sal. Tem clube social. Pãozinho, mas é pro nosso baby. Que tem que passar no mercado hoje pra comprar integral. Café, leite, na escala do filhote. Maionese também. Então é isso, meninas. Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Conforme for passando o dia. E já mostrei pra vocês, né, meu... Meu café da manhã. Eu vou mostrar agora... A baguncinha que está na sala pra vocês. E vou mostrar o que eu vou fazer pra gente almoçar. Porque... Com a reeducação alimentar, a gente tem que deixar tudo prontinho pra seguir a risca, né? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, meninas. Essa sala tá assim. Então, com o corjão aqui, ó. Porque ontem a gente... Resolveu dormir aqui, que o filhote pediu. Ah, vamos dormir aqui, que a gente tava vendo o filme. Então ele falou assim, ah, vamos dormir aqui, mãe, pai. A gente, como rapaz bobo, dormiu, né? Eu dormi lá na ponta, marido no meio. E o filhote aqui na pontinha. Ali eu tava vendo vlogs. A roupa do amor que ele tirou ontem à noite, ó. E ficou ali no sofá. E tá assim, ó. Os filmes que a gente tava vendo. E aqui a mesa do café, que eles saíram agora. São sete e vinte. E meu marido foi levar meu filho no curso. Daqui a pouco ele chega. Então eu vou tirar a mesa do café. E vou deixar o colchão aqui. Quando o meu amor chegar, ele vai tirando pra mim. E vou adiantando as coisas pra fazer a reeducação alimentar, tá bom? Então vamos lá. Já separei aqui o que eu vou fazer hoje. Eu vou fazer... Vou cozinhar abobrinha. Berinjela. Chuchu. Vagem. Cenoura. Aqui é pimentão verde, amarelo e vermelho. Que eu vou fazer um franguinho pra mim levar de marmita. E eu acho que a minha também, a berinjela e a abobrinha, eu vou fazer ali na air fryer. Assadinha. Eu jogo só uma gotinha de azeite e orégano e ponho pra assar. A água, o papo, os legumes já tá aqui, ó. Fervendo. Enquanto eu vou picando, eu já deixo ela fervendo. Que assim anda mais rápido. E a loucinha do café, que eu vou colocar essas coisas pra... Pra cozinhar tudo. E já... E já vai cozinhando enquanto eu limpo a pia, né? Então vamos lá. Então meninas, depois se vocês quiserem... Eu falo mais sobre a nossa reeducação alimentar, de como a gente perdeu bastante peso. A gente já chegou a perder mais, né? Porque eu pesava 109 quilos. E agora eu cheguei a pesar 81. Só que eu dei uma relaxada do final do ano pra cá, né? Extrapolei. Saí da reeducação alimentar. E consegui engordar mais 8 quilos. Então eu tô com... Até a última vez que eu perdi, eu tava com 90 quilos. Então a gente quer voltar pro corpo total. Pra ver se eu perco mais os meus 18... Quero perder mais 18 quilos. Claro, a reeducação alimentar é atividade física, né? Como vocês sabem, eu faço academia. Então se a gente pegar primeiro, a gente consegue. A gente já conseguiu, né? Então até julho... A gente tá em abril, abril, março. Abril, maio. Junho, julho. Dois meses, pelo menos eu quero perder 12 quilos. É a média. Então eu vou focar total. Meu marido também, acho que ele pesava menos que eu. Acho que ele pesava 103. Ele chegou a 83. Eu acho que agora ele estava com 91. Eu pesando quase o peso do meu marido, né? 91 ou 93. Agora eu tô em busca. Então eu vou pegar o foco total e... Perder mais peso, né? Não é fácil, galera. Não é fácil mesmo, né? Você se priva de bastante coisa, assim. Você tem que se reeducar mesmo. Mas, tipo... Comer muito pão. Pão é minha praqueza. Eu como muito pão. Então, tem que se reeducar. Não pode comer pão, não pode comer tanto doce. Refrigerante. É uma coisa que não pode. E o difícil também é no serviço, né? Porque como eu trabalho em casa de família... Lá eles não tem... É... Dieta, né? Então, minha patroa faz aquilo que dá vontade nela. E lá não falta refrigerante. Então, tu tem que, assim, se focar bastante. E se focar na água. Pra não ficar bebendo refrigerante. Então, vou ver se eu faço suco. Mas, como não tem, a gente vai ter que ir no mercado. Comprar as coisas que estão faltando. E aí, eu levo suco também. Mas, se não, eu tomo água de boa. Até que eu não sofro muito com essa parte de refri e suco. Eu sofro muito com pão. Mas, depois que a gente comprou um pão. Que a gente achou da nocarretua. Nossa, é um pão que eu come e me sinto mega satisfeita. Amanhã toda. Então, fica mais fácil, né? Mas, vamos ver se eu levo uma frutinha pra comer. Lá no meu serviço tem tudo isso, né? Mas, eu não gosto muito de ficar comendo as coisas do meu serviço, não. Eu fico meio constrangida. Porque, como tem... Agora, minha patroa tem duas idosas. E tem a criança também que adora fruta. Eu não gosto de ficar comendo, né? Porque, sei lá. Eu acho que é delas, delas comerem. Sei lá. É um jeito meu. Então, eu prefiro levar. Sei que minha patroa não vai falar que tem lá. Mas, eu prefiro levar. Então, eu já coloquei a cenoura. Eu acho que eu vou pôr o chuchu e a vagem em outro. Porque... É mais molinho, né? Cozinha mais rápido. E a cenoura não demora mais um pouco. Mas, ó. A cabobrinha eu faço assim, ó. Coloco aqui na airfryer, ó. Tá vendo? Joga uns fiozinhos de azeite, orégano e ponho pra assar. Nossa. Eu vou dando uma olhada. Aqui, ó. Tá a cenoura. Ali atrás eu chuchu e a vagem. Depois eu guardo tudo separadinho. E vamos continuar. Agora, meninas, eu vou temperar o franguinho. Que é pra mim um negócio de mamita. Deixa eu alavar o frango. O negócio de quando eu separo assim. Eu vou levar uma quantidade certa. Tem filadinho de peixe, mas eu não quero levar. Porque o frango eu vou levar refogadinho. E aí, tá melhor, né? Pra ele andar. Então, primeiro eu vou temperar essas filadinhas aqui. Porque a noite meu filho já come. Porque a noite a gente vai comer filadinho de peixe. E ele não é muito forte. Porque a gente tem que comer. E te ter uma espinha. Então, meninas. Então é isso, ó. Aqui, esse aqui, ó. É o legumes que eu cozinho pra noite já. Esse aqui também. Ó. Separadinho. E esses três, ó. É minha marmitinha. Parece muito, mas não é não. Aqui é a... A berinjela e a abobrinha. Como eu falei que eu faço na minha fria, ó. Hum, fica uma delícia isso aqui. O meu franguinho. Com bem pouquinho sal. E a saladinha que eu vou deixar pra temperar lá. Então é isso. Agora eu vou correr lavar essa louça, ó. Que já são... 8h35. E eu tenho que ir lá limpar essa pia. Porque eu entro 9h10, 9h15. Mas como é que pertinho eu vou de carro? É rapidinho, tá? Então vamos lá. Oi, pessoal. Bom dia. São 8h15 da manhã. E ontem eu tava filmando pra vocês, mas... Não deu pra me terminar. Acabou a bateria. Eu me atrasei toda. Acabou a bateria do celular. Eu me atrasei toda pro serviço. Que eu entro às 9h, 9h10. E ontem acabou que não deu tempo de eu fazer nada. Sabe aqueles dias que parece que o tempo voa? Foi ontem, segunda-feira. Então hoje já é terça. Vou continuar gravando mais um pouquinho pra vocês. Pra ver se é dito pra não ficar um vídeo muito longo. E eu tô aqui, ó. Tomando um cafezinho. Eu levantei. Era 6h. 6h15. E fiz café, tudo. Pus a mesa pro meu filhote. O curso dele no Senac. Só que aí eles saíram. E eu tava muito cansada de ontem. Que o treino foi puxado. Eu voltei a deitar. Porque como o marido hoje não vai atrapalhar. Eu aproveito um pouquinho pra dormir mais um pouquinho. Acordei agora há pouco o dono da casa. Aqui pra receber o aluguel. E eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Agora eu vou aproveitar e fazer minha marmita. E ver o que eu vou levar de marmita hoje. Pra resistir as tentações do serviço, né. Já que eu tô na reeducação alimentar. Eu mostro pra vocês o que eu vou levar, tá. E vou ver se eu lavo a louça pro maridão. E estendemos as roupas. Mas o resto eu deixo pra ele. Vamos ver o que vai dar tempo de fazer. Porque já são 8h15. Nem por voa, né. Vou mostrar a situação aqui da mesa. Que eu vou tirar do café. E eu mostro pra vocês. O que eu for fazendo. O que der tempo de fazer, tá bom. Então, vamos lá. Então, meninas. A mesa do café tá assim, ó. Tá toda aqui. Minha bolsa de trabalhar tá ali. Ali é minha bolsa de academia. Que eu cheguei ontem. Camisa do marido. Moletão do filho. Ali é a capa do... Do Home Ticha. Do DVD. Que o marido tirou pra poder empapar. Pra ver o filme ontem. Porque estava travando. E olha como é que tá a sala. Com o colchão ainda. Que o meu irmão veio aqui ontem. À noite. E aí a gente deitou todo mundo aqui. Pra ficar vendo o filme. Pra ver uns vídeos do... Não, daquele novo aplicativo do Damesh. Dubmash. Aí a gente ficou aqui, ó. Quando o marido chegar, ele tira pra mim. Aqui o meu computador. Que eu tava vendo. Deixa eu mostrar pra vocês. Tava vendo a Grace. Grace Brigido. Adoro ela, gente. Um amorzinho. Faz uma calma. Queria ser calma, assim. Fazia ser tão calma. Me lembra a lavanda, Flávia. Também. Que é bem calma, assim. Bem legal. Então é isso. Eu vou lá pra cozinha. E eu vou mostrando pra vocês. Tá bom? Nossa, meu irmão saiu daqui ontem. Era meia noite. Então hoje eu tava bem cansada, né? Fui pra academia. Fui dormir tarde. E aí já viu. Então vamos lá que eu vou mostrar a situação da cozinha. Mas a cozinha tá assim, a pia. Olha que tristeza. Ó. Mas como eu vou cortar já a minha... Fazer minha mamita. Aí eu já dou uma limpadinha pro amor. Tá vendo? Não tá muito bagunçada, não. Tá vendo? Só tem uma sacolinha daqui, ó. Chegamos no mercado onde acabou ficando aí. E ali tem que tirar aquela roupa do varal. E pôr uma que tá batendo ali na máquina. Então é isso. Eu vou filmar mais um pouco pra vocês. Tá bom? 9h05. Já tô atrasada. Não deu tempo de fazer o que eu queria. Mas deu tempo de fazer algumas coisas. Então eu só deixei a cama assim, já arrumada pro marido. Porque já que ele vai ficar em casa, pelo menos a cama eu arrumei. Ele já deu uma ajeitada na sala. Ó. Já tirou o colchão. Tá ali, ó. Esperando eu pra me levar. Ó. Já limpamos a mesa. Já tiramos o colchão. Já deixamos tudo ajeitadinho. A bolsa de trabalhar tá ali. Eu vou mostrar pra vocês a... A minha marmita, como ficou. Ó. Hoje eu vou levar franguinho com pimentões. Verde, amarelo e vermelho. É cebola. E aqui uma saladinha de chuchu. Tomatinho cereja. Brócolis. Repolho. E aqui no fundinho, ó. Tem vagem. Então essa é a minha marmitinha de hoje. Então é isso, meninas. Eu vou me despedindo de vocês. E vou correr que eu já tô atrasada. Nove e seis. Tchau. Oi, meninas. Cheguei agora do serviço. São cinco e trinta e nove. O marido preparou um cafezinho aqui pra mim, ó. Enquanto eu fui ver um vídeo que não estava subindo. Aqui. Meu filhote tá ali tomando o cafezinho dele, ó. Também. Foi pra ir pra escola. Ali chegou a caixa da bom, tô doida pra mim. Mas primeiro eu vou tomar um banhinho. Hoje é dia de oração, então eu vou com o meu amor na oração. Fala oi, amor. Oi, oi. Oi, oi. Não falei oi, 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 oi. Então é isso. Depois eu filmo mais pra vocês, tá bom? Espero daqui a pouco. Olha, vocês estão ali filmando pra mim. Pra mostrar a roupinha que eu vou na oração. Vou com essa blusinha verde. Esse short saia jeans. Olha, short saia, que é short, que é saia. Esse chinelinho verde. Brinquinho e aquinho. E vou aproveitar que ele tá filmando. Vou abrir rapidinho aqui a caixa antes de a gente sair. A caixa dá uma boa. Tá bom? Vou ver o que tem dentro. Esse mês quase eu não tive pedido. Mas eu adoro, ó, fazer isso aqui. A caixinha das vezes também que eu peço, né? Eu que o diga, né? Agora vem na cara. É um negócio, ó. Ah, e aqui é a notinha, ó. Vem separado. Aqui foi... Pratinhos da Frozen. Que duas mãos a pediram. Duas mãos, também é com Madre. E mais alguém que é uma mãe. Aqui as canequinhas da Frozen. Quatro canequinhas. Não, quatro não. Cinco canequinhas. E cinco pratinhos. Aqui o talherzinho, ó. Da Frozen. Aqui foi meu. São três cremes para mão. Achei bonitinho pra dar de presente. E pedir, ó, que gracinha. É... Amor e champanhe. Flor de algodão. E flor de bauniga. Uma gracinha, né? Aqui tem dois baby cream. O meu e o da minha comadre. Aqui tem um creme de barbeário. Um gel refrescante pós-barba. Que é de cliente. Dois batonzinhos da Frozen, também. Isso aqui é o quê? Ah, isso é um gloss labial. Que se eu não me engano, isso é meu. E um creminho de rosto pra noite. Firmador, que também é meu. E aqui são os catálogos. Então é isso, meninas. Eu vou lá, que eu já tô me atrasando, tá? Beijinhos, vindo de pé. Até mais. Oi, meninas. Chegamos agora da oração. E já são dez e meia. A gente foi na oração, depois a gente foi na casa da minha cunhada. Vê minha sobrinha. E o Maris já tá fazendo alguma coisa ali pra ele comer. Porque a gente chegou morrendo de fome. Então, pra não fugir da reeducação alimentar, tem que fazer alguma coisa leve. O leve dele, o que é amor que você tá fazendo? Eu? É. Filé de frango e legumes. Hum, uma maravilha. E como eu não tô afim de comer legumes e filé de frango, eu vou fazer uma crepioca aqui pra mim. Crepioca é três colheres de tapioca, de farinha de tapioca pronta. Um ovo e uma colher de requeijão. Aí bate tudo e vai na frigideira. Quando estiver pronta, eu mostro pra vocês, então. Você vai ver só. Que ele quer mostrar como é que ele faz. Não, não, não. Mostra, amor. Então, depois eu mostro pra vocês o resultado final, tá bom? Ah, você tá filmando, eu vou fazer uma barata também. Ah, você tá filmando, eu vou fazer uma barata também. Aí você tá comendo. Aí você vai. Aí você vai. Aí você vai. Aí você vai. Será que vai ficar boa? Não sei. Não sei. Ó, tá vendo que eles tomam a frente, né, menina? Vê o que a gente vai fazer. Na real, eu fiz uma vez. Quem fez o resto das vezes foi ele, ó. Então a gente já tá espert. Eu não tenho gosto. É difícil filmar, mano. Pera aí. O que é isso, o que a gente vai fazer? Um, não é? Não é? Vai, faz Eu tô com medo Olha a arte, olha a arte Olha a arte Expert, de novo, de novo Espera aí, deixa eu dar uma fritadinha Experte, olha Vocês viram? Eu não consigo fazer isso Aliás, eu não entendi ainda, vou tentar e depois Mostro pra vocês É isso que vai sair, ok? Beijinhos e até a próxima De mostrar o resultado final, né? Falei que ia mostrar e não mostrei Então fica assim, ó Essa massinha aqui, ó Parecendo uma massinha de conqueca, mas é uma delícia Com gostinho de queijo, parece pão de queijo Um pouquinho de suco de maracujá E aqui eu tô vendo os vídeos E agora eu vou comer que eu estou com fome E descansar porque amanhã às 6 horas eu estou de pé Então, beijinhos e tchau 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 Tchau